Idoso alfabetizado para ler a bíblia, Deus está me dando essa oportunidade, afirma Lourival, de 94 anos. O idoso de 94 anos reside em Salvador, é estudante do programa Educação para Jovens, na escola municipal da cidade de Vitória da Conquista, dos bairros de Itapuã, sempre teve vontade de estudar, mesmo que não fosse para ser um doutor, quero saber ao menos assinar o meu nome, Deus está me dando uma oportunidade, e agradeço a ele a todos os dias por isso, disse Lourival, 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 Emílio da Silva, que está na escola desde os seus 92 anos, nasce no município de Guarabira, na Paraíba, Lourival, Lourival, reside em Salvador há quase 50 anos, Suas aulas se dão no período noturno, e seus índices acadêmicos são bons. Segundo Adriana Cecília, coordenador da instituição Idoso, não faltam as aulas, é impressionante a disposição física que ele tem. Não faltam as aulas, é um participativo reforçado, gentil, e tem um conhecimento de vida admirável. Ele traz muita alegria para a gente, e tudo o que ele mais quer é aprender a ler, para decifrar a Bíblia, afirmou. A mudança para a Bahia se deu por conta do serviço que desempenhava. Começou 15 estados, mas o que mais gostou foi a Bahia, traidor da Paraíba. Me encantei por esse lugar e resolvi morar aqui. Cansei de uma, casei com uma baiana e tivemos sete filhos, disse ele. Uma das causas para ajudar, segundo ele, se deu ainda dos seus 25 anos, que foi dispensado do exército. Durante o governo Getúlio Vargas, por não ter mais formação escolar. Tem muitas coisas que marcam a vida da gente. Lembro do dia que fui dispensado porque não sabia nem ler, e isso sempre serviu de motivação para nunca desistir dos estudos, contou. Um camarada sempre dizia que eu iria estudar, mas tinha vergonha por não saber nem o ó. O dia que tomei coragem e fui, estou aqui aprendendo a juntar as palavras. Eu já sei fazer uma parte do meu nome, acrescentou. Lourival, afirma a importância dos estudos. Passo na rua e vejo as crianças sem querer estudar, mas mesmo assim faço o convite para virem comigo. E sabe o que eles fazem? Rindo a minha cara e diz, a mocidade de hoje ainda está perdendo as coisas boas que tem à disposição. Por quanto eu tinha na cidade delas, nunca tive essa oportunidade. Tudo era difícil. Finalizou com informações, sei lá de quem. Que lindo. Glórias a Deus. Benços, aleluia. Parabéns por grande atitude. Abençoe o Espírito que nunca envelhece.